Olá, tudo bem? Para você que é de Belo Horizonte, estaremos aí do dia 15 a 17 de novembro, curso de hipnose clínica. Se você deseja alcançar resultados antes inatingíveis, curso de hipnose clínica. Estaremos na capital mineira, do dia 15 a 17 de novembro. Informações, consulte nossa página. Forte abraço, psicólogo, Tairon Brasileiro. Forte abraço, psicólogo.